Que horas são? São seis horas, véi, vamos levantar Mas pra que levantar tão cedo se a gente não tem nada pra fazer? Pra aproveitar a vida, ué Eu aproveitava a vida quando era moço e solteiro Se quiser voltar a ficar solteiro é só falar Eu não, a única vantagem do casamento é ter alguém paturar a gente depois de véio Eu queria não voltar a ser moço Pare de sonhar e vamos levantar pra aproveitar esse dia maravilhoso Nossa, como você tá bem humorada hoje, hein, véia? Sonhou com o passarinho verde? Muito melhor, eu sonhei que era o meu aniversário E eu ganhei um balaio enorme, cheio de pinto Pinto? É, véio, pinto, desses que o seu usava quando era mais moço Mas você sonhou com um balaio cheinho de pinto? Cheinho de pinto, tinha pinto de tudo que é jeito Grande, pequeno, fino, grosso, preto, branco Um mais bonito que o outro E o meu? O meu também tava no balaio? O seu? Tava lá num cantinho encolhido, todos miringuidos, coitadinho Bom dia! Vamos levantar a minha véia, vamos aproveitar a vida Nossa, como você tá bem humorado hoje, véio Sonhou com o passarinho verde? Muito melhor! E eu sonhei que era o meu aniversário E eu ganhei um balaio enorme, cheio de xoxota Verdade, véio Verdade, verdadeira Tinha xoxota de tudo que é jeito Pequenininha, grandona, loira, morena, raspada, piluda Uma mais linda que a outra E me diga uma coisa, véio A minha também tava lá? Ora, a sua que era o balaio Tinha xoxota de tudo que era o balaio Tinha xoxota de tudo que era o balaio Tinha xoxota de tudo que era o balaio